Senhor Presidente, o vereador que a ESA subscreve, requer após ouvir o plenário, seja encaminhado moção de reconhecimento e aplausos ao Presidente do Simpralto, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Câmaras e Autarquias da América Região do Paraná de Araxá, Sr. Elia Ardes da Silva, todos os diretores e equipe, pela nova parceria com a New Live Saúde Hospital Dom Bosco. Justificativa, com a nova parceria, os servidores associados ao Simpralto e seus familiares terão acesso a diversos benefícios, como consultas gratuitas com o Clínico Geral. Olha aqui, tem o Clínico Geral, vai fazer uma consulta gratuita para os servidores. Pronto atendimento do Hospital Dom Bosco 24 horas, auxílio funeral e seguro de vida. Algo de extrema importância para o servidor público, que até então não tinha um programa de saúde com uma gama tão extensa de benefícios, garantindo o cuidado com a sua saúde e de sua família. Hospital Dom Bosco dispensa comentário, né? Cada cidadania em 18 de maio, é Valdo Juvenal da Silva, vereador pelo PV. Projeto de lei. Emenda modificativa. Modifica o artigo 2º das alíneas D e artigo 5º do parágrafo 1º, inciso 4º e 5º, e revoga o artigo C dos ambos, lei nº 4.544, de dezembro de 2004, o qual passará vigor nos termos. Artigo 2º. Não conceder-se férias prima ao servidor que, no período adquisitivo, dê, artigo 2º, dê, licença por motivo de doença em pessoa superior a 120 dias consecutivos ou não, é, licença para tratamento de saúde ao servidor público municipal sem prazo definido. Artigo 5º, parágrafo 1º, inciso 4º, licença por motivo de doença em pessoa da família superior a 120 dias consecutivos ou não. Artigo 5º, licença para tratamento de saúde ao servidor público municipal não incidirá prazo. Artigo 6º, revogada as disposições em contrário, em especial o artigo 6º da lei municipal 4.544, de 15 de dezembro de 2004. Revolgada as disposições em contrário, em especial o artigo da lei municipal 4.544, de 15 de dezembro de 2004. Justificativa. Vereador Alexandre, tem servidor público municipal porque tem um prazo determinado de 60 dias. E, geralmente, já teve casos de vários servidores que o mestre prescreveu pra eles 70 dias ou 90 dias de repouso. Por medo desse servidor público perder o seu direito de férias prêmios, ele voltou a trabalhar devido a essa questão do prazo que é de 60 dias. Então, isso aqui é uma questão administrativa, não traz ônibus nenhum pro município, nem pra administração pública. Isso aqui não é da privilégia para o servidor público, pelo contrário, é valorizar, porque se o servidor tem voltado a trabalhar de forma precipitada, devido a segurar seu direito de férias prêmios, pra não perder o mesmo, corre-se risco, até mesmo no tratamento que foi feito pelo médico, ser todo pergido. Cada cidadania, em 18 de maio de 2021, é Valdo Juvenal da Silva, vereador pelo PV. Viver!